Alamos, professora Cleitiene, vamos fazer as nossas correções das atividades do capítulo. Nós vamos primeiramente compartilhar a palavra do Senhor que nos diz assim A intimidade do Senhor é para os que eu tenho, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Olha só, não existe nada melhor do que nós termos aliança com o Senhor Jesus. Aliança é sinal de compromisso, ter compromisso com o Senhor Jesus. Alamos, livro de língua portuguesa, nas páginas 166 e 167 Nós vamos fazer as nossas correções das atividades do capítulo. E a questão número 1 diz assim Leia a cantiga e responda as questões abaixo Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim A. Destribua as palavras abaixo na coluna adequada A primeira coluna são as palavras com M antes de P e B As palavras com M antes de P e B nós encontramos A primeira questão A A é a leitura do texto A B, nós encontramos M antes de P e B Encontramos a palavra campo Campo Na coluna, na próxima coluna, M indicando som nasal Nós encontramos alecrim dourado que nasceu no campo 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 Alecrim Campo 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 Sem Sem E assim 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 Essas foram as palavras em que vocês irão colocar aí no quadro em que está no livro A B Alunos, essa é a A Questão A, da primeira A B Há na cantiga algumas palavras com M antes de Consolantes? Não 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 há Então Não A questão número 2 Assinale V para a significativa verdadeira e F para as falsas Questão número 2 Questão número 2 2 A primeira Nos poemas visuais a figura formada não tem relação com o conteúdo? F Está falso Lógico que tem O poema tem relação com a figura sim O próximo quadrinho As pessoas podem ler os poemas para se entender e se divertir? Sim Podem O próximo quadrinho O poema ou relógio de ministro de Moraes tem ritmo? Tem ritmo sim Então, ficou F, V e V A questão número 3 A questão número 3 A professora vai colocar aqui desse lado 3 Crie frase usando os artigos, os substantivos e os adjetivos abaixo Olha, aí tem plaquetinhas onde vocês vão montar e formar frases Com artigo, substantivo e adjetivo A professora vai colocar as frases aqui Os elefantes enormes Os elefantes enormes Outra frase As crianças agitadas As crianças agitadas As crianças agitadas As crianças agitadas A menina rica 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 Tranquilo, o rapaz tranquilo. Essas são as palavras, as frases em que vocês irão conseguir montar com os ativos, os substantivos e os adjetivos que estão em línguas de vocês. Agora vamos observar uma coisa que é um uso. Os elefantes, artigo, substantivo, adjetivo. Observem que houve a concordância com eles estão no masculino como também estão no plural. As crianças agitadas, artigo, substantivo, adjetivo. Está no feminino como também no plural. A menina rica, artigo, substantivo, adjetivo. A frase está no feminino singular. O rapaz tranquilo, artigo, substantivo, adjetivo. Essa palavra está no masculino singular. É isso, alunos. Fechamos as nossas correções das atividades 166, 167, atividades do capítulo. Até a próxima aula, com o próximo capítulo do nosso livro de língua portuguesa. Beijos, fiquem com Deus.